Bolsa, NCC, a mala de viagem, todos esses produtos tem que ser bonitos. Você não vai viajar, já toma um avião com uma mala qualquer, né? Horroroso sair com o NCC, Sérgio. Gente, esta fábrica é demais, equipagem, trabalho, tudo em couro, coisas lindas de um bom gosto incrível, desde o porta-nícolas até chaveiro diferenciado, mochila, bolsa feminina, pasta, sacola de viagem, você tá comprando com desconto na fábrica. É tudo pronta entrega, as condições de pagamento são bárbaras. Acima de R$40,00 em duas vezes e acima de R$160,00 em três pagamentos, tá? Ou cartão de crédito. Pode encomendar se não tiver o que você quer. Gente, é um massa, tem cada coisa vontade de você comprar tudo, você fica louco. Olha, bolsas, olha essa mochila, gente, que máximo, R$35,00. Tudo em couro, todas essas bolsas dessa Arara aqui, R$35,00. Tem vários modelos diferentes, é que você sabe que não dá tempo, né? Mas é um preço excelente. Carteira também, presente de Natal, gente, R$15,00. Olha cada carteira linda, diferente, num tamanho diferenciado, muito bom gosto. E os necessários ali do lado, eu me apaixonei, gente, R$18,00. Olha que máximo esse, gente. Um necessário desse vai te durar muitos anos, você vai viajar sempre elegante, né? Com coisa bonita, precisa. Não dá pra sair por aí com qualquer coisa. Olha, eles vão ficar nessa promoção até o Natal. Aproveite, de segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 16h. Rua Bittencourt, Sampaio 235, na Vila Mariana. Qualquer informação, 571-9807. Muito bom gosto. Olha, produtos bárbaros de preço de fábrica. Pra que você vai jogar dinheiro fora? Ah, não é? Equipagem, eu tenho certeza que tá aqui, você sai muito bem equipado. Você vai sair lindão. Aproveita. O que você vai achar? Aqui.